Ele morreu com a cruz por você Ele eu sempre se amei Minha mão se guarda com carinho Por você eu no mundo me entretei Ao calvário me encantei Pra não ver você sozinho Aquela dor foi grande, mas amor Ainda foi maior e tem mais sorte Nas mãos do inimigo eu te vi E por isso eu vim aqui Pra mudar as duas para o fim Eu abro as portas do meu paraíso E te espero com um sorriso O meu mar ainda é teu Quem eu amo já nasci Já é esquecido Meu amor não é bendito Eu vou te levar pro céu O meu amor é bem maior O meu oceano O meu oceano Eu vou te levar pro céu Eu vou te levar pro céu E por isso eu vou te levar pro céu O meu oceano O meu oceano E por isso eu vou te levar pro céu O meu oceano E por isso eu vou te levar pro céu O meu oceano Fui nos meus pratos, filho meu, você está Você está jantando, eu só vou lá, onde não sobe Eu te guardo, por onde você passa Senhor Jesus, eu te guardo, por onde você passa Aleluia, a vida é a glória de Jesus Sua vida, ele morreu